Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho e eu estou aqui pra contar uma novidade pra vocês, tá bom? Quem me segue no Instagram já tá sabendo o que é, porque eu compartilhei algumas fotos lá e agora eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Vou tentar contar desde o começo pra vocês entenderem, tá? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Karine Paixão, sou casada, tenho dois filhos, moro em Curitiba, tá? A minha família toda e do meu marido é de Paranaguá, há uma hora e meia daqui, então a gente sempre tá indo lá pra ver eles, visitar. E nesses anos todos, né, faz mais de 17 anos que eu tô morando aqui em Curitiba, eu sempre tive a vontade de ter algo pra lá, uma casa, um apartamento, né? Não especificamente em Paranaguá, mas sim na praia. Então, graças a Deus, deu certo, conseguimos comprar um apartamento lá na praia, em Pontal do Paraná, especificamente em Praia de Leste, tá? Pra quem já conhece aí, sabe onde é. Então, esse apartamento, ele era da minha mãe, ela comprou faz um ano e quando ela comprou esse apartamento, eu também resolvi procurar alguma coisa pra comprar lá perto dela, tá? Então, eu fiquei pesquisando casas e tal, o preço tava bem elevado porque eles reformaram lá, né, tão revitalizando a praia e isso aumenta nos valores das casas, né, porque fica bem valorizado. Então, eu tava achando bem alto o valor das casas, tava alto, ainda tinha que reformar a casa toda e tal. E quando a minha mãe resolveu vender o apartamento, eu conversei com o meu marido e por que não, não compraram o apartamento dela, né? Já que tinha um valor bom, que caberia no nosso bolso e também sobraria um dinheiro pra reformar ele, porque quando a minha mãe comprou, ela não tinha reformado, não tinha mexido em nada e ele era um apartamento antigo, assim, sabe? Precisava de bastante manutenção. Então, resolvemos comprar ele, deu certo, graças a Deus, compramos. Isso foi tudo dentro desse mês, tá, gente? Foi bem rápido, assim, decidimos comprar e já começamos a reformar ele, tá? Já estamos mexendo lá, o pedreiro fica lá, pedreiro maravilhoso que a gente conseguiu. Então, ele resolve tudo por lá e tá dando certo. Então, a gente tá reformando ele pra, nas férias, poder curtir um pouquinho lá nosso apartamento, né, com a família e tal. Então, é isso, essa é a novidade, compramos um apartamento lá na praia, tá? Eu resolvi compartilhar aqui com vocês, porque a gente, né, eu sempre filmo, gosto de filmar quando eu tô lá também. Então, pra vocês não ficarem perdidos onde eu estou, eu estou lá no apartamento da praia. Também vou estar na praia de Caio Bá, onde a minha sogra tem também um apartamento. E o meu sogro também tem, mora em Praia de Leste, perto do meu apartamento lá. Então, tá todo mundo meio que perto, assim, né, meio em família. Então, é isso, gente, tô super feliz. Vou tentar aqui compartilhar agora com vocês um pouquinho das fotos de como era e como está. Eu não fiz um, não tenho foto de tudo, né, de todos os cômodos. É bem pequenininha, 40 metros, não sei direito, 40 e poucos metros quadrados. Ele é bem pequenininho, mas vai ficar bem aconchegante, tá? Eu escolhi algumas peças, quero dividir com vocês, pra quem gosta de, né, de reforma, essas coisas, que eu adoro, gente. Adoro escolher piso, imaginar como que vai ficar depois. Eu amo essas coisas. Então, meu marido largou tudo na minha mão. Eu comprei tudo na loja Balarote, né? É, que, não sei se na cidade de vocês tem essa loja, que em Curitiba e em Paranaguá tem. Materiais de construção Balarote. Então, eu comprei tudo lá, comprei em Paranaguá, porque era mais perto pra entregar na praia. Desci pra lá, escolhi tudo. Meu marido deixou tudo na minha mão, porque ele sabe que eu tenho bom gosto. Então, acho que tá dando certo, vai ficar bem legal. E quero compartilhar um pouquinho de agora em diante com vocês, né? Atualizações aí de como tá ficando. Como era agora, vou compartilhar e como que tá ficando. Hoje ele me mandou algumas fotos já atualizando. Troquei todas as janelas, todas as portas, mas ainda não tá colocada, tá? É, piso também, foi quebrado tudo. É, porta, janela, piso. É, encanamento, fiação. Então, vai ficar tipo outro apartamento. Tudo novinho. Então, estamos muito felizes eu e meu marido. É, as crianças vão poder curtir mais, né? Porque enquanto eles estão menores, principalmente a Isadora, que ama a praia. E lá é bem pertinho da praia, tipo, são três casas e já é a praia. Três ou quatro casas, se eu não me engano. É, vou chutar quatro casas e já estamos na praia. Tipo, é muito pertinho, a gente anda 15 passos e já tá na areia, sabe? Então, isso que me deixou feliz, porque era isso que eu queria, uma casa pertinho da praia. É, o máximo, assim, que eu tava procurando era três quadras da praia. Mas tá bem caro as casas por lá. É, não desanimando vocês que estão procurando, mas tá bem alto, eu achei o valor das casas. E esse da minha mãe eu comprei e consegui reformar, né? E não vamos ficar endividados, graças a Deus, esse é o mais importante. Então, isso, agora eu vou dividir com vocês algumas fotinhos aí, tá bom? Então, essa era a cozinha, né, com essa cerâmica cinza, tá? Tava meio desmontando já os móveis, aí a copa. E esse é o quarto 1, que vai ficar pras crianças. E esse é o quarto do casal, ó, né, como era antes. Faltou a foto do banheiro, que eu não tenho. E essas são as fotos dele tirando todo o piso, ó, né, quebrando todo o piso. Porque a gente vai instalar outro modelo de piso, que mais pra frente aqui eu vou mostrando pra vocês qual é, tá? Então, foi todo arrancado, tanto da parede quanto do chão. E essa é a porta do quarto das crianças, que eu mandei ele aumentar o tamanho da porta, tá? Então, ele recortou ali, porque... Eu vou colocar uma porta de correr ali, tá? E esse foi a escolha do meu piso, né, do porcelanato, que eu vou colocar em todo o apartamento. Eu achei que combina com a praia, uma coisa mais rústica. E esse cinza foi a escolha, né, pra colocar na parede da cozinha, onde vai a pia. E na minha lavanderia, que eu também não tenho foto, né, tem uma sacadinha e do lado a lavanderia, bem pequenininha. Mas eu não tenho a foto aqui pra mostrar pra vocês. E essa é uma cerâmica, que me surpreendeu, porque eu não sabia que tinha cerâmica com peça grande, assim. Então, eu escolhi essa cerâmica pra colocar no banheiro, na parede do banheiro, tá? E achei bem bonita. E também é parecido com o porcelanato que eu tenho aqui no meu banheiro, aqui em casa, né? E esse vídeo curtinho eu fiz semana passada, quando fui visitar a obra lá. Ele já tinha requadrado todas as janelas e portas. Colocou o porcelanato aqui na parede da cozinha e também na parede do banheiro, ó. Tava assim. Eu já estava amando o resultado, gente. Já imaginando como que ficaria terminado isso. Os quartos estão assim. E na portas e janelas eu decidi colocar essa pedra, que é a pedra São Gabriel, né? É soleira que fala de porta e janela. Então, coloquei em todas as portas e em todas as janelas, ó. Aqui a porta de entrada com a soleira e o piso já. O piso já tá quase terminado de colocar. Claro que a cor dele não é essa, né? Que tá uma cor suja aí. Ainda tem que lavar o piso pra ficar a cor real. Que é aquela cor que eu mostrei pra vocês antes. Então, é isso, gente. Dividi aí um pouquinho com vocês a nossa alegria, né? A nossa conquista. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem o nome de algum piso, de alguma cerâmica aí, de algum porcelanato, vocês me perguntam aí que eu respondo pra vocês, tá bom? O nome deles, que eu vou ver ali na nota e consigo responder aqui pra vocês o nome. Eu lembro de alguns, mas alguns eu não lembro, tá? Então, a pedra que eu coloquei na janela e na porta, né? Que são as soleiras, o nome da pedra é São Gabriel, tá? Ele tinha me dado duas opções. A São Gabriel e uma outra que eu não lembro o nome, que ela tinha umas pintas maiores, assim. Eu não gostei muito, que é essa que eu tenho aqui na pia da minha cozinha. Eu gostei da São Gabriel, que ela é meio que quase toda escura, assim. Não tem muita mancha, né? Então, essa é São Gabriel, tá, gente? Então, é isso. Um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!